Evaldo, você comigo aqui acompanha agora, eu vou falar com o Clebson Lustosa, porque no último dia 8 de fevereiro, o Tribunal de Contas do Estado aprovou um requerimento de auditoria sobre o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, da cidade de Teresina. O Tribunal de Contas quer saber, quer respostas a uma série de questionamentos, muitas coisas, inclusive, que a população também quer saber, paga o imposto e não sabe. Mas aí o TCE agora está esperando a publicação do que foi aprovado para iniciar as primeiras ações. É isso, Clebson Lustosa. Boa tarde novamente. Olá, Thiago. Novamente, boa tarde para você, para o Elivaldo e para todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Thiago, a Auditoria Lato Senso, ela foi realizada hoje pela manhã pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí e, segundo o TCE, essa auditoria, ela não reivindica a cobrança do imposto, tampouco está pedindo a renúncia do imposto fiscal. Ela simplesmente quer entender os passos para a cobrança desse imposto diante de tamanhas, diante de tantas reclamações por parte da população. Hoje pela manhã nós conversamos com o conselheiro do TCE, o conselheiro Kennedy Barros, que vai trazer informações para a gente acerca dessa auditoria. Vamos acompanhar. Quando a população se sente insegura, com questionamentos, com dúvidas sobre determinada política, tem recorrido ao tribunal. Então, aqui no tribunal tem chegado questionamento dessa natureza. O valor do IPTU em si, o processo de correção, como se dá, reclamação do tipo, numa mesma rua, imóveis parecidos em tamanho e valor, com preços diferentes. Então, tudo isso acarretou na população dúvidas. E recorre a quem? Ao Tribunal de Contas. Então, de posse dessas informações, e sabendo que o tribunal hoje, além de auditoria propriamente dita, faz também auditoria de natureza operacional, ou seja, auditoria que visa avaliar a política pública, a política fiscal, a política de realização de obras, de programas. Então, se achou oportuno, eu, a princípio, achei oportuno levar esse tema para um debate. E propus no plenário do Tribunal de Contas, o plenário aprovou por unanimidade, que se fizesse uma auditoria lato senso, ou seja, avaliando a legislação que regula a matéria, avaliando a reclamação da população, e com base nisso, o tribunal vai apontar os caminhos, ou seja, no entendimento dele, como funcionaria ou se deve continuar como está. Está aí, então, Tiago, a resposta do conselheiro, o Kennedy Barros. E agora é aguardar, com base nessas investigações que o TCE vai fazer, de que forma é que vai ficar aí a cobrança do IPTU de Teresina. O que é que o TCE vai descobrir em relação a esses problemas, a essas reclamações que a população faz em relação ao IPTU? E vamos aguardar o que é que o TCE vai descobrir, Tiago.